Olá, Campinas e região metropolitana. Nós do Grupo Samaritano estamos muito contentes em participar do estudo clínico nacional chamado Coalizão COVID-19 Brasil, um estudo patrocinado pela EMS em conjunto com o Centro de Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Esse estudo vai mostrar se a hidroxicloroquina tem benefício no tratamento ao COVID-19 ou não. Quem pode participar desse estudo? Pacientes com mais de 18 anos de idade, homens e mulheres, com sintomas de febre e sintomas de gripe, como dor de garganta, tosse seca, coriza e falta de ar. Esses pacientes ficarão internados no hospital, que se preparou muito bem para essa pandemia, criando 16 leitos de UTI respiratória, mais 16 leitos de enfermaria respiratória.